Música Nós do Lions Clube Doenira estamos aqui hoje na vacinação antirrábica Então essa é uma iniciativa do Lions Clube Doenira em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde Então todas as pessoas que tiverem seus petzinhos, cachorro, gato, a partir de 3 meses Tem que trazer para vacinar, para não pegar raiva Então nós estaremos aqui no dia de hoje distribuindo presentes, kits Ao mesmo tempo vacinando e protegendo o seu cãozinho Vem participar com a gente Amigos dos pets, nós estamos aguardando você aqui na Agrocítio até o dia 20 de outubro Pode nos procurar que essa parceria vai sair Lions Clube, Agrocítios, Prefeitura Municipal de Goianira e Secretaria Municipal de Goianira Música Olá, pois é, nós estamos aqui, a equipe do Lions Participando dessa campanha de vacinação E tem também uma parte da nossa equipe participando aqui fazendo o almoço Esses são os brindes que a Centrobras está dando para a campanha de vacinação da Agrocítio Dia 3 do Móvel Quero agradecer ao Thiago, da Fino Trato, por ter nos dado esses brindes Para a nossa campanha do dia 3, que é a campanha da vacinação de graça Uma campanha feita pelo Lions Clube de Goianira, que eu faço parte E da Secretaria de Saúde do nosso município Vim aqui hoje exclusivamente para trazer uns brindes para o evento que vai acontecer dia 3 aqui na Agrocítio, na cidade de Goianira, a campanha de vacina anti-rábica Eu fico agradecida pela Sutra e sua pessoa Henrique Muito agradecida, tá? Muito obrigada Eu que agradeço a parceria Valdir, eu vim trazer para vocês as amostras da campanha de vacinação do Lions Clube de Sábado Uma pequena, uma pequena quantidade, mas depois eu vou trazer para nós também que é um momento muito bom para bombar Vender muita ração, vacinar com a carga aí, vai ser bom para nós todos, vai ser ótimo Muito obrigada, Wander e a parceria nossa com a total Que Deus abençoe que sempre a gente está junto, ok? Amém Me esperava voltar da escola Pra brincar de correr atrás da bola Não conheço a melhor sensação Que chegar em casa e ver meu amigão Cacacacacachorrinho Da lambidas que são mil beijinhos Cacacacacachorrinho Sempre vai estar aqui do meu ladinho Cacacacacacachorrinho Da lambidas que são mil beijinhos Cacacacacacachorrinho Sempre vou estar assim do seu ladinho Bop 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 Para acabar com a carga do seu bar tosinhaje T哪 um trabalho? E aí Oi cara, você já vê şuça nosso vento O que é isso?